Tem mais um Tô na Bronca? Moradores do Engordador, em Varzagrande, reclamam do esgoto escorrendo a céu aberto na rua S1. Mostra aí! Olha gente, minha reclamação hoje é disso aqui, ó. Boeiro aberto aqui, ó, ao relento, fazendo mal para nossas crianças. Não podem nem colocar o pé nessa porcaria aqui, ó. Isso aqui é a água de fossa, tá? Que tá escorrendo aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o serviço aqui da Prefeitura de Varzagrande.